Ela era uma pessoa terna, ao mesmo tempo forte, dura, mas se dissolvia toda em amor. Esta é uma doce lembrança que eu tenho de uma viagem que eu fiz com Clarice Lispector. A viagem era para Colômbia, Universidade de Cali, um congresso de escritores latino-americanos. Então, lá íamos nós em pleno avião. Eu odeio avião, mas estou sempre metido em algum deles, por esse ou por aquele motivo, enfim, não interessa. Clarice do meu lado. De repente, o tempo fechou. Nuvens negras em redor. Eu me agarrei ao assento do avião, olhando firme para frente, e Clarice, que estava do meu lado, apertou o meu braço. Liginha, ela me chamou de Liginha, a cartomante me disse que eu não morrerei de nenhum desastre. Morrerei numa cama. Fique calma. Nesse instante, milagrosamente, o céu se abriu, as nuvens desapareceram. O céu glorioso apareceu gloriosamente azul e estávamos descendo na Colômbia, Cali. Descemos, já fomos cumprir nossa missão. Ela falou sobre o romance, perguntaram sobre Perto do Coração Selvagem. Eu falei sobre o meu romance As Meninas, cumprimos nossa missão e, no dia seguinte, dissemos Será que nós precisamos participar dos congressos, das coisas, das audiências, das salas repletas? E ela disse, é muita falação. Liginha, vamos gazetear. E fomos gazetear. Voltamos, lá estava ainda o congresso em plena turbulência. E ela disse, meu Deus, esses escritores falam demais. Eles deviam estar escrevendo nas suas casas. E fomos para o bar. Fomos para o bar, uma delícia. Ela pediu champanhe, eu pedi vinho tinto, cigarros colombianos eram bons, pedimos cigarros. Ficamos conversando sobre amigos comuns, sobre homens, mulheres. O ofício de escrever, e ela disse, eles estão lá tentando falar sobre a criação literária. Ligia, você consegue explicar a criação, a criação literária? Eu digo, não, não consigo. Ela disse, nem eu. Então vamos beber. E eles saindo já da sala. E ela disse, olha como eles estão pálidos, exaustos. E nós estamos tão bonitas, tão brilhantes. Quando eu desembarquei, ela disse, Ligia, não se esqueça, compre um vestido branco e testa desanuviada. A minha testa está desanuviada, Clarice. Vestido branco, eu comprarei logo.